Conversas entre um e outro e sempre passa essa ideia de viver só da música, sair do emprego e viver e tal. Isso sempre acontece. Agora eu queria apresentar para vocês a banda Seis Graus, Guilherme Barbie na guitarra e na gaita, que trabalha inclusive aqui na PUC. Tadeu, que é percussionista, também trabalha na PUC. Rogélio, no baixo. Aqui o Léo Damasceno, que está tocando hoje percussão, mas ele é baterista. Túlio Menezes, na voz e no violão. E eu, Leonardo Lamari, para vocês aí. Muito prazer. A próxima música também é inédita, chama-se Jogo da Vida, que foi composta pelo nosso amigo Túlio Menezes. Hoje não é dia de feira De carnaval no mundo Hoje é tempo pra pensar Ontem O homem foi pra lua A boneca tá falando Não tem fogo pra esquentar Mas sei Que a vida não é brincadeira Todo tempo tem alguém no mundo Gritando, pulando, fazendo besteira Sei que sim Você deve estar se perguntando Se o amor tá de portas abertas Por que existe tanta gente chorando Bem, somos somente aprendiz Buscando nos erros A busca de ser feliz Bem, estamos tentando se encaixar Em qualquer medida Ou em qualquer outro lugar Bem, não há mais nada pra explicar No jogo da vida A sorte pode te acertar Quando digo que está tudo bem Você chega e diz assim Meu bem, me ama Quando sei Que a vida não é brincadeira Todo tempo tem alguém no mundo Pulando, pulando, fazendo besteira Sei que sim Você deve estar se perguntando Se o amor tá de portas abertas Por que existe tanta gente chorando Bem, não é um somente aprendiz Vejando os erros A busca de ser feliz Bem, estamos tentando se encaixar Em qualquer medida E em qualquer outro lugar Bem, não há mais nada pra explicar No jogo da vida A sorte pode te acertar E quando digo que está tudo bem Você chega e diz assim Meu bem, me ama E quando digo que está tudo bem Você chega e diz assim Meu bem, me ama E quando digo que está tudo bem Você chega e diz assim Meu bem, me ama E quando digo que está tudo bem Legenda Adriana Zanotto